Mais uma de Santo Antônio aqui, gente. Vamos lá. Santo Antônio veio abençoar os pães, porque tem também os pãezinhos de Santo Antônio. Olá, Ana e assombrados. Me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana. Sou muito fã do canal desde criança. O relato que eu vou contar aconteceu com a minha avó paterna, já falecida. O relato não tem nomes, pode ler tranquilamente. Meus avós sempre foram muito católicos e minha avó era devota de Santo Antônio. Santo Antônio, não é Santo Expedito, não, amor. Santo Antônio. Santo Antônio. É o meu avó. Todo ano, no dia de Santo Antônio, que é hoje, ela fazia pães para serem abençoados e distribuídos para os fiéis. Aqueles famosos pãezinhos de Santo Antônio. Em um desses anos, por algum motivo que não lembramos mais, ela não conseguiu levar os pãezinhos para serem abençoados, o que a deixou muito triste. Os pães estavam em cestos na varanda, prontos para serem distribuídos. Mas faltava a bênção. Quando minha avó saiu de casa em direção à varanda, se deparou com um homem, com as mãos estendidas sobre os pães. Na hora, ela ficou impressionada e se assustou. Então voltou para dentro de casa para chamar o meu avô para ver a cena. Mas quando os dois voltaram, o homem não estava mais lá. Meu avô perguntou como que era esse homem. E ela disse que era um homem com vestes longas e marrom, como a dos franciscanos. É Santo Antônio! E ele tinha na cabeça uma parte careca, igual ele. Ana, na hora, eles tiveram certeza, era o próprio Santo Antônio abençoando os pães. Espero que tenham gostado do relato e muito obrigada por ler. Beijos, Ana, família e assombrados. Agora é só para mim, dá licença. É verdade. Que legal. Nossa, gente, olha só. O próprio Santo Antônio no quintal abençoando os pães, já pensou? Que interessante. E agora... Que legal. Que legal. A divulga só para mim. Obrigado.